Fala, galerinha sorosa desse canal! Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que sim, por aqui tudo bem, graças a Deus! E hoje venho trazer 5 perfumes do Boticário, né? Que eu acho que são bons, são florais, né? São perfumes que tem qualidade. Muita gente não gosta muito do Boticário, fala que não tem qualidade, né? Com certeza tem qualidade sim, tem perfumes muito bons. Tá lançando muita coisa, né? Lançaram perfume novo, ainda não fui conhecer. Muita coisa lançando, né? Todas as marcas nacionais têm lançado muitas coisas, tá difícil de acompanhar, mas o Boticário tem sim, gente. Muita qualidade, tem perfumes muito bons, tem perfumes que eu adoro. O que eu não gosto muito no Boticário é o fato de ficar descontinuando os perfumes, né? Tem perfume que a gente ama, que a gente usa, eles vão lá e descontinuam ou reformulam. Mas muitas vezes também nem é culpa da marca quando reformula o perfume, né? A marca, ela depende de insumos aí, de matérias-primas que muitas vezes também são descontinuados, não fabricam mais. E a marca meio que tem que se virar nos 30, substituir, né? Essas matérias-primas, então também não é fácil pra marca. Se você tá chegando por aí agora, curte o assunto perfumaria, deixa o seu like que é muito importante pra mim, tá? Saber que você curte aí os meus vídeos. Vou então começar com um perfume que eu adoro. Eu já sequei um frasco desse quando ele era, né, no vidro antigo. Eu acho que vocês vão se lembrar, que é o Florata em Rose. Gente, Florata, né, nada combina mais com a primavera do que Florata, né? Os florais tão gostosos, né, e o Florata Rose traz aquela rosa almiscarada, né? Quando eu falo almiscar, já vem, assim, aquela ideia de limpeza, de perfumes mais limpos, mais refrescantes, mais coringas. Tem muita gente que acha que esse perfume aqui parece um pouquinho um Miracle de Lancome. Eu acho que vai um pouco na vibe, assim, mas não necessariamente são muito parecidos, não. Mas vai na vibe de ser almiscarado, de trazer a rosa, né? E eu adoro esse perfume. Esse perfume, ele fixava mais na minha pele, né, quando ele era no outro frasco. Agora, nesse frasco aqui, ele ainda fixa, assim, mas não tem aquela fixação, né, que tinha o outro. E ele projeta aquele cheiro tão gostoso, aquela rosa, né, delicada, aquela rosa jovial, almiscarada, limpa, né? Perfume perfeito pro dia, ideal pra assinatura, bom pra ser coringa, né? Ele não é aquele perfume que incomoda. Não incomoda de jeito nenhum. Ele fica, assim, né, projetando aquele cheiro de rosa almiscarada, gostoso, delicado, né? Um perfume bem delicado. Eu gosto muito do Florata em rosa. Eu gosto também do Florata Blue. O Florata Gold, ele divide opiniões, né, todo mundo que gosta. Mas eu também gosto do Florata Gold, mas eu acho ele mais intenso, né, mais forte. Eu não acho ele muito indicado pro dia. Esse aqui, ele é perfeito pro dia, muito gostoso. Um outro perfuminho que eu gosto muito, que ainda tá sendo vendido pelo Boticário. Eu achei, né, que o Boticário iria descontinuar esse perfume rapidinho, mas não descontinuou. É o Linda Felicidade, que traz esse frasco pink. Na época, o Boticário, né, ele, com a ajuda da inteligência artificial, ele mapeou as notas que traziam felicidade pras pessoas. E aí, ele fez a junção dessas notas e criou esse perfume aqui. Ele é um perfume simples, bem simples mesmo. Mas ele é um perfume que, sabe, assim, é gostoso. Eu acho que ele fixa bem na minha pele, ele projeta legal. Então, se vocês passarem por um Boticário, ele ainda tá sendo vendido, provem, né? Eu sei que muita gente gosta, outras pessoas acham simples, né? Mas eu acho gostoso. Ele tem... Quais são essas notas aí, né, da felicidade? Frutas vermelhas, limão, sândalo, rosa, damasco, caramelo e baunilha. Essas notas docinhas, né? E ele é doce de fundo, mas ele não chega a ser aquela coisa, sabe, muito gourmand. Ele tem uma saída mais azedinha dessas frutas vermelhas. E ele fixa legal na minha pele. É um perfuminho que eu gosto bastante, né? Queria usar mais, não uso porque eu tenho muita coisa. Mas ele é um perfuminho bem gostoso também, que eu acho que compensa bastante. Agora, um perfumão, né, do Boticário. Gente, esse é perfumão. É o nosso Narciso Rodrigues brasileiro, né? Que é o Elize, o Eau de Parfum. Gente, o Elize, o Eau de Parfum, além de trazer esse frasco maravilhoso, lindo, ele também traz um perfume muito bom, né? Que é também rosas almascaradas. Ele se parece muito com o Narciso Rodrigues For Her, né? O Eau de Parfum se parece bastante. Só que pena que esse perfume, ele tá bem carinho. Ele tá custando 250 reais e 50 ml. Então, tá um pouquinho salgado, né? Pelo fato também de ser só 50 ml. Mas é um perfume de poucas borrifadas, duas, três borrifadas. Ele tem um desempenho muito bom, pelo menos na minha pele. Fixa bem, né? Projeta. Mas a gente acaba tendo contratipos do Narciso For Her, né? Que tem um custo-benefício melhor. São frascos maiores. Mas esse frasco também, ele é maravilhoso. Muita gente compra, né? Pelo frasco. A linha Elize do Boticário é uma linha, né? Muito boa. São perfumes muito bons. E esse aqui é isso. É aquele perfume também limpo, refinado, né? Perfumão de mulher elegante. Essa rosa almascarada. Tem esse probleminha de ser um perfume, né? Um pouco mais caro. Ele tá um pouquinho caro. Mas o dólar também nas alturas, né? Infelizmente a perfumaria depende muito do dólar. Então fica essa coisa complicada. Mas esse também é um perfume bem coringa. Eu acho ele perfeito também pra usar durante o dia, né? Embora ele projete mais, assim. Mas ele é perfeito pro dia. Porque ele não é doce. Ele é aquele perfume, assim, né? Limpo também. Sofisticado. Mega elegante. Temos também aqui perfumão. Eu gosto muito da linha 214, né? Do Boticário. Que é uma linha mais premium do Boticário. Que são essas ânforas, né? Facetadas. E o Golden Gardenia. Eu já falei bastante dele aqui. O Golden Gardenia é perfeito. O meu alterou a cor. Mesmo guardando no escuro, tudo direitinho. Olha, ele ficou mais alaranjado. Que eu acho que é uma característica normal. Não sei aí o de vocês. Se vocês tiverem perfumes da linha 214. Comenta pra mim se escureceu também. Esse ele acabou escurecendo um pouco. E ele tem uma pegada de Lanterly da Givenchy, né? Um pouco, assim, parecido. Porque ele traz essa gardenia, essas flores brancas, né? Um perfume também, assim, bem pungente. Esse já é mais noite. Eu utilizei aquele floral, né? Mas cheguei, chegando. Gente, como esse perfume é bom. Tomara que o Boticário nunca descontinua esse perfume. Ele também é um pouquinho carinho. Mas ele é maravilhoso. Que perfume gostoso. Da linha 214 é o meu favorito. Ele tem um fundo também mais ambarado, assim, mais quente. Ele traz âmbar, baunilha, cedro, almíscar. Aí tem o jasmin manga, né? Flores brancas aí. Jasmine manga, gardenia. Tem a pera na saída. Então eu acho ele mulherão, assim. Ele é um perfume mais intenso, né? Eu não acho que combina muito com o dia, não. Mas tem gente que me assiste aí que já comentou, né? Que usa esse perfume durante o dia. Eu acho ele mais noite. Mais, assim, ele é mais pesadinho, sabe? Mas que delícia. Ele super compensa. Vale cada centavo. O Boticário andou fazendo alguns perfumes, né? Dessa linha 214. Que eram vendidos só em algumas lojas específicas, né? E não chegou por aqui. Mas não sei porquê, né? Mas esse aqui acabou sendo vendido em todas as lojas. Ele é perfeito. Uma delícia. O próximo que eu acho um floral bem gostoso, assim, pro dia também é o Lise. Lise que tem gente que fala que parece com o Burberry Her, por ter morango, por ter algumas notas em comum. Realmente lembra um pouco do Burberry Her, né? Esse aí que eu vou deixar na foto. Mas esse é um perfume também bem gostoso. Ele tem um custo-benefício muito bom lá no Boticário. O Boticário também, gente, eu tô falando aqui que alguns perfumes estão mais caros. Mas de vez em quando traz algumas promoções. Então às vezes o ideal é esperar, né? Algumas promoções pra pegar com preços melhores. O Lise, ele traz laranja, ele traz açafrão, ele traz rosa, baunilha, vetiver, sândalo, fava, tonka. E ele é um perfume, né? Um pouco mais sério. Ele não tem baunilha, ele não tem, assim, notas doces. Ele não é adocicado. Ele é um perfume, né? Que eu acho mais fresco, mais sério. Ele também traz um pouquinho desse açafrão, né? Que eu acho que deixa ele um perfume mais sério. Mas ele é bem gostoso também e bem elegante, né? Esses perfumes aqui, com exceção do Linda Felicidade, do 214. Porque esses são mais doces, né? Tem o fundo, assim, mais doce, mais... Esse aqui chega a ter o fundo até mais ambarado, mais quente, né? Esse aqui é mais simples, mas também é docinho. Esse aqui é Mulherão Total, né? Esse é mais simples. Esse eu gosto do cheiro, gosto bastante, mas ele é um perfume simples, né? Esse aqui já é totalmente Mulherão, totalmente noite, uma delícia. E esses outros três, né? Que é o Elize, o Florata Rose e o Liss. São perfumes que eu acho que combinam super com o dia, assim. São perfumes mais coringa. Perfumes mais limpos. Perfumes, né? Que não incomodam os olfatos. São perfumes bem tranquilos de usar durante o dia. E o Florata Rose já tá aí comigo há muito tempo. Já faz parte da minha história. É um perfume que eu já sequei, né? Que eu já tive no outro frasco. É um perfume que me acompanhou. Que quando eu sinto, eu lembro de muitas coisas, né? Perfume tem disso. A gente sente e a gente lembra de coisas que às vezes a gente nem lembrava mais. Então é interessante como a memória olfativa acaba puxando, né? Outras coisas. Isso é bem interessante. Mas o Boticário modificou a linha Florata, diminuiu os frascos, né? Que eram de 100, agora são de 75. E a linha Florata eu acho que é uma linha que representa muito bem a primavera, né? Essa coisa floral, essa coisa alegre. Então esses cinco florais do Boticário são florais que eu curto bastante, né? Sendo que esses três que eu falei por último são perfeitos agora pra primavera, pra dias mais quentes, combinam bem. Gosto também muito do Acordes Harmonia, né? Do Boticário, do Acordes Tradicional. O Linda também é perfumão. Linda me lembra Denise Ferreira, né? Que adora, que seca muito os Lindas. Linda também, perfumão. Tem muita coisa, né? Que é boa. A linha Lily também é muito boa. E é, são perfumes nacionais, são perfumes nossos. Só podia custar um pouquinho mais barato. Mas de vez em quando tem promoções. E também não é culpa só da marca, né gente? O dólar tá cada vez mais alto, infelizmente. Tá tudo caro, né? O que que não tá caro nesse país nosso? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe pra mim nos comentários quais os perfumes do Boticário que você gosta, né? Quais os florais que você curte, que eu quero muito saber. Muito obrigada por assistir o meu Instagram, arroba caro__perfumes. Um beijo e até o próximo vídeo.